Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então hoje para fazer uma apresentação. Eu me chamo Daniel Matheus Ladeira, sou graduado em História, também tenho uma graduação em Teologia e sou pós-graduado em Ensino de Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina. Enfim, eu sou literalmente um apaixonado pelas ciências humanas, pelo conhecimento das humanidades. Esses questionamentos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, como é que se dão as interações sociais, as relações sociais, as estruturas históricas, as contingencialidades da vida humana, o sofrimento humano, a alegria, a felicidade, a ética, o que é bom, o que é mal, o que devemos fazer, como devemos agir. Todas essas questões estão evidentemente aqui dentro do meu cérebro, sendo elaboradas diariamente num fluir existencial. E hoje eu queria me apresentar para você, para dizer que o Pinceladas do Saber agora tem aulas. Aulas para quem? Para professores que estão há muito tempo fora da sala de aula, sem criatividade, não estão conseguindo lidar com essa nova juventude emergente, que necessita de metodologias e didáticas diferentes para serem trabalhadas e articuladas na sala de aula. Aulas para você, estudante de graduação, que vai apresentar um trabalho, que teve uma disciplina, que teve dificuldade, ou que está elaborando seu TCC, ou até mesmo que você aprendeu sobre um autor em uma determinada aula e esse autor não ficou claro para você. O Pinceladas do Saber agora está aqui para te ajudar, para complementar essa sua formação. Para você também aluno do ensino médio, que vai prestar uma prova, precisa de apresentar um trabalho, vai prestar um vestibular, nós estamos aqui justamente para atender a sua necessidade, para trabalharmos com a sua especificidade. E você, concurseiro, que vai prestar um concurso público para a polícia, para delegado, assistência social, independente do concurso público que você for prestar, as áreas de sociologia, filosofia, história, muitas vezes estão ali presentes. E nós estamos aqui justamente para atender a essa sua demanda. Portanto, entre em contato conosco. Se você chegou até esse vídeo, até esse momento desse vídeo, certamente você já nos acompanhou provavelmente no nosso canal, ou no Facebook, você já deve ter visto ou ouvido algo sobre o Pinceladas do Saber. Agora estamos abrindo as portas do nosso conhecimento diretamente para a sua necessidade. Espero que vocês possam usufruir desse nosso serviço também. Entre em contato pelo WhatsApp ou, então, pelo nosso canal do YouTube. Estaremos sempre disponíveis para atendê-los da melhor maneira. Eu fico por aqui, te aguardo lá. Chama a gente para a gente fazer um trabalho bem legal. Até a próxima!